Os brasileiros que estavam a milhares de quilômetros de distância também sofreram com a derrota para a Alemanha. Quem acompanhou o jogo em Nova Iorque foi o correspondente Marcelo Medeiros. Entre tantas bandeiras, a do Brasil ganhou posição de destaque do lado de fora deste restaurante japonês. Aqui dentro, as mãosagens preparam sushis e sashimis. Mais ao lado, mãos igualmente talentosas são responsáveis pelo ritmo da torcida, numa mistura cultural. Tanto o futebol quanto a cultura brasileira são coisas que são amadas pelo mundo todo. Só que o ritmo do jogo no estádio não deu samba. As mãos ficam apreensivas, os olhos indignados. A cada gol da Alemanha, as vozes somem. O silêncio invade. A gente tinha esperança, fez um, fez dois, fez três, fez quatro, fez cinco. Agora não dá mais. Depois de tanto sofrimento, o melhor é ignorar, arranjar outras distrações. Os olhos só se voltam para a televisão nos últimos minutos do jogo, quando o Brasil marcou o último gol da partida. O de honra, para tentar abafar a desonra. E se aí no Brasil foi difícil acreditar que a seleção saiu com um placar de 7 a 1, para quem mora longe, a tristeza também foi grande. Por aqui, parece que a partida desta terça-feira nem existiu. Para mim, parece que foi o... está sendo um pesadelo. Nunca, nunca na minha vida eu ia pensar que ia ter um resultado como esse. Na terra do samba e do futebol, sobreviveu o samba. Pelo menos, aqui do lado de cima do globo. O lado bom do brasileiro é esse, que ele esquece rápido e já está comemorando. Obrigado. Obrigado.